Olá a todos vocês, bom gente, venham fazer mais um vídeo concernente a temática olho por olho e dente por dente. A questão é a seguinte, será que no novo testamento a prática da lei de talião existe o texto de Mateus capítulo 5 versículo 38 e 39 que diz, Jesus dizendo Viz que foi dito olho por olho e dente por dente. Em grego, Bom, esse texto que eu fiz esse levantamento é concernente a um candidato à presidência da república, deixar bem claro aqui, que eu não lido com política, mas se tratando, se tratando de interpretação textual, então eu acabo lidando com isso. Lógico, faço uso porque é a pessoa candidata à presidência da república e devemos tomar cuidado em nossas devidas escolhas. Porque a pessoa é cristão, levanta uma bandeira cristã, por nosso país ser praticamente quase 100% cristão, que devemos dar atenção a isso, temos que tomar o devido cuidado. Porém, o candidato Cabo Daciolo, ele fez um desafio, aí por isso que me preocupei com isso, eu gosto. Quando a pessoa faz desafio, eu também gosto de desafiar, posso ser desafiado, mas a pessoa tenha conteúdo. E acredito que o Cabo Daciolo, por subir muito ao monte, por orar, por jesuar, por consagrar, aquela coisa toda, é uma pessoa que tem a revelação do Espírito Santo, tem tudo aquilo que um cristão deve ter. E aí eu acredito que ele teve a inspiração ao dizer isso, e acho que ele estava totalmente municiado de completa certeza para o que ele afirmou não ocorresse em uma inverdade. O que ele afirmou? Que se houvesse na vida de Jesus, a lei de Italião, houvesse na vida, na prática, na fala de Jesus, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, ele se retiraria da política, deixaria, abandonaria a política. Vamos ver o vídeo dele e depois eu vou trabalhar isso aqui com os senhores, tá bom? Só para eu dizer coisas, né? Isso aqui é a imagem dele, num monte, lógico, ele tem apenas uma parte, que ele diz assim, preste bem atenção. Me dá a palavra de Deus, e aí, ó, você fala isso para mim, e eu falo para você, eu saio, eu saio, eu saio da política. Você não vai ver nunca mais, eu paro agora, me mostra. Aí. Então ele vai, ele está dizendo, me mostra agora na Bíblia, vamos lá, novamente vocês vão ouvir o raciocínio. Me dá a palavra de Deus, e aí, ó, você fala isso para mim, e eu falo para você, eu saio, eu saio, eu saio da política. Ok. Vamos lá. Então se eu provar para você, cabo da sua, o que você vai dizer? O que você vai dizer? Você sai da política. Por quê? Porque a palavra do crente, como você mesmo diz, é sim, sim, e não, não. Se eu lhe provar, então, acabou. Ok? E espero que os seus seguidores não venham denegrir a minha mágica, não estou denegrindo a sua. Eu, como professor, estou apenas fazendo uma análise textual. Tá? Eu só lido com teologia, não lido com política. Ok? Então vamos ver o que ele vai dizer. Vou voltar um pouquinho. Mas na política, você não vai ler nunca mais. Eu paro agora, me mostra. Aonde está olho por olho, dente por dente, na vida de Jesus? Ok? Onde está olho por olho, dente por dente, na vida de Jesus? Esse é o desafio. Então, se alguém provar na Bíblia para ele, que na vida de Jesus houve a lei de Palião, olho por olho, dente por dente, e ele sai da política. Vou voltar um pouquinho e continuar. Olho por olho, dente por dente, na vida de Jesus. Jesus é amor, meu irmão. Que água, Jesus. Que água, meu irmão. Que parada de água. Amar o quê? Jesus é amor. Não retribua o mal para o mal. Ok? Não retribua o mal para o mal. Então, eu estou falando se dá na palavra. Vamos lá? A palavra de Deus. E aí, você fala isso para mim, e eu falo para você. Eu saio, eu saio, eu saio da política. Você vai comer nunca mais. Ok. Não vamos ver nunca mais a política. Vamos, então. Vamos ver agora, Cabo Daciu. Se realmente você tem a palavra do verdadeiro crente, do verdadeiro homem. Se eu lhe provar, então, nem candidato a política. A política, novamente, você vai ser. Então, você saia. Saia como candidato da República. Saia fora, porque eu vou lhe provar agora. Vamos lá? Eu vou para o meu esboço, olho por olho, dente por dente, unir para os senhores. Análise da expressão. A expressão Ofitalmonte, Ofitalmuccaiodonta, Antiodontos, se trata do Lex Talionis, que aparece no antigo código de Ramunabe. Encontra-se não apenas em textos judaicos, fora do Antigo Testamento, mas também nos primeiros textos cristãos. Aí vamos primeiro que Deus, Deus é a lei de Talion. Deus. Vou falar do Novo Testamento. Na verdade, estão por trás das chamadas sentenças da lei sagrada no outro testamento, primeira de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz, Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que os seus vozes são. Lei de Talion, ok? Retribuição na mesma medida. Deus está a favor da lei. De Talion, no Novo Testamento. Deus, estou falando. Falando de Jesus. Deus, no Novo Testamento. E quem é que está endossando isso? Apóstolo Paulo, segundo vocês, tem aí na Bíblia de vocês. Só que já mataria a sua ideia. Jesus e a lei de Talion. Jesus falou que iria fazer uso da lei de Talion. Tanto que Marcos 8,38, é claro, e isso se trata do dito de Jesus. Novo Testamento. O que diz lá Marcos 8,38? Por quanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora. Olha, preste bem atenção. Todos somos pecadores aos olhos de Deus. Então, Jesus está em um momento ali e diz que aquela geração, qual ele estava, qual ele estava presenciando, qual ele estava ensinando, que ele tinha aquela geração como adulta e pecadora, se envergonhasse, só vamos lá dizer o versículo e depois eu parafrasei. Por quanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Lei de Talion. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, se você se envergonhar de mim, eu me envergonharia de você. Retribuição na mesma moeda. independe se o versículo está ali no momento presente da narrativa, ele acende aos céus e retorna e se envergonha. Independe. Ele está fazendo uma promessa de retribuição. Qual é a promessa de retribuição? Lei de Talion. Retribuição, olho por olho, dente por dente. Se você se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei de você. E acabou. É ou não é? É pagar com a mesma moeda ou não? E agora, Cabo Dacelo, o que fazer? Sabe o que fazer? Como eu espero que você seja homem de palavra, fazer agora é simplesmente você deixar a sua candidatura à presidência da república e estudar um pouquinho mais antes de você abrir a sua devida boca e falar coisas que não existem nexo. Então, está aí a prova na Bíblia. Deus a favor da lei de Talion. Paulo escrevendo e endossando. Marcos escrevendo um dito de Jesus. Está aí. Mais prova do que isso. Não precisa de mais, porque você falou apenas para provar na vida de Jesus. Está aí a prova. Ok? Então, gente, compartilhem esse vídeo. Mande o WhatsApp. Não se esqueça. Se inscrevam no meu canal do YouTube. E tem mais, hein? Eu já estou editando outros vídeos aqui dos absurdos. Infelizmente, o Cabo Dacelo foi uma pessoa despreparada totalmente para a política e até mesmo para com a Bíblia. Tome cuidado, Cabo Dacelo. Você não tem preparo nem para ser candidato à presidência da república e muito menos para estar citando versículos bíblicos ou até mesmo categorizando, afirmando que esse foi o seu perigo. Você categorizou uma coisa e colocou isso como uma promessa. Foi o desafio que você fez. Você fez o desafio. Eu amo o desafio. Está aí. A prova. Então, gente, inscreva no meu canal, curta a minha fanpage lá, Professor Fábio Sabino. Lembrando, o meu canal do YouTube é professorfábiosabino.oficial. E para mais detalhes, entre lá no meu site e conheça o meu trabalho, que é o www.professorfábiosabino.com.br. Está certo? Já sabe, Cabo Daciolo tem que se extinguir. Então, compartilhe o vídeo e vamos ver qual vai ser a atitude dele e dos seus asseclas. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.